Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Está na gênese do Partido da República a semente originária que remota a fundação do Partido Liberal, do inesquecível deputado Álvaro Duvalli, na primeira metade dos anos 80. É o edificante legado do liberalismo social que orienta o nosso republicanismo moderno e progressista. O estabelecimento de nossos parâmetros de ação política, Senhor Presidente, constitui a salvaguarda que repele o voluntarismo, equívocos e retrocessos que, inclusive, já comprometeram a conduta política de gente bem intencionada no passado. A fundação do Partido Liberal de Álvaro Duvalli e a sua refundação como Partido da República materializa a reafirmação de nossas crenças na pessoa livre, titular de direitos naturais inalienáveis no Estado, como protetor dos direitos humanos e do bem comum. Essa é a nossa crença de fora para dentro do nosso partido e sempre será o paradigma que nos orienta de dentro para fora dos limites da vida partidária. Acreditamos, Senhor Presidente, que o indivíduo deve a cada dia buscar a verdade sem, entretanto, aspirar qualquer sentido de propriedade sob ela. Como medida preventiva de eventuais pretensões de usurpação, nos dedicamos ao esforço da vigilância a partir de um ambiente plural e, sobretudo, aberto a todas as situações de diálogo, sem preconceitos e radicalismo. Rejeitamos, por conseguinte, senhores e senhoras deputados, qualquer forma de ideologia exclusiva, opressora ou obediente a uma visão hermética sobre a realidade. O Partido da República é de natureza plural, ampla e irrestrita, um espaço de militância política cujo pré-requisito está vinculado ao desejo de prosperidade, desenvolvimento e justiça social para o Brasil. Por conseguinte, senhoras e senhores deputados, trata-se de uma legenda em que não se pode esperar o fundamentalismo como recurso para a administração de divergências. Há muito tempo que o mundo já descobriu que os partidos políticos não guardam semelhança com as chamadas seitas, baseadas na submissão intelectual em grupos coletivistas. Para nós, republicanos e liberais, o comando de um partido político não pode estar vinculado a dogmatismos que não respeitem o ser humano e a sua individualidade. Portanto, senhoras e senhores, no Partido da República ninguém será submetido a patrulhamentos ou a degradação política por motivo de divergência. Sim, senhoras e senhores deputados, somos o partido que no processo de impeachment garantiu a divergência em sua bancada, patrocinou o amplo direito à manifestação. Se assim não fosse, senhor presidente, não teríamos dividido entre os divergentes o tempo de tribuna a que essa liderança ou partido tinha direito para defender o voto não ao impeachment, na abertura dos debates sobre a admissibilidade que consta da pauta. O voto de um deputado no contexto do processo de impeachment é momento em que o legislador reafirma o Instituto da Representação Popular, mas na condição de um magistrado e não de um parlamentar. O parlamentar, nesse caso, não vota para decidir a matéria de lei ou opinar sobre propriedades orçamentárias de um governo. A decisão sobre o impeachment e suas implicações estará inexoravelmente vinculada à solidão de cada consciência de cada um de nós. Portanto, senhoras e senhores deputados, uma decisão de fechamento de questão no processo de impeachment seria uma agressão incompatível com a natureza liberal do Partido da República. Entretanto, senhor presidente, isto não quer dizer que a legenda republicana tenha de guardar semelhança com grupamentos desarticulados, inorgânicos e alheio à orientação unitária. O Partido da República é um partido que tem linha, é um partido que tem atitude, um partido que não se esconde da verdade e assume compromisso de papel passado. O direito à divergência está preservado na bancada do PR, mas isso não quer dizer que alguém adotou um critério aleatório, de ocasião, para que o nosso partido decidisse dar o voto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Portanto, senhoras e senhores deputados, a decisão que garantiu o apoio institucional à candidatura e ao governo do PT foi devidamente consignada pela maioria do Diretório Nacional do Partido. Não foi por acaso, senhor presidente, que o primeiro sinal de fraqueza do absolutismo surgiu com o aparecimento de um princípio legal pleno, prévio, consolidado a partir de uma carta constitucional. Na lembrança desse passado distante que remonta ao tempo da servidão e do despotismo, somos alertados pelo fato de que o ideal da liberdade não caiu do céu. Daquela inspiração constitucionalista que sensibilizou as melhores cabeças pensantes do mundo antigo, surgiu o iluminismo, com o ideal de sociedade para a construção de um mundo novo. A crença no indivíduo está na raiz do iluminismo, cuja evolução levanta a humanidade no sentimento liberal. E o liberalismo, senhor presidente, nos termos esclarecedores do professor Carlos Alberto Montanher, é mais que uma ideologia, é um modo de entender a natureza humana. Mas o que é caro aos liberais, senhoras e senhores, se apoia em três aspectos vitais, desde a sua gênese, a tolerância à legalidade e a confiança à força e à razão. A força da razão. Por este motivo, senhoras e senhores deputados, o Partido da República soube construir a unidade que me levou para o cargo de líder nessa Casa, justamente no momento da discórdia, em torno da votação de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma. Imbuído pelo espírito de uma unidade que resiste à semeadura de divergência, reitero os termos da posição do Partido da República contra a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um partido de impeachment, senhor presidente, que está em desacordo com o alcance da Constituição de nosso país. Um equívoco que, em última análise, atenta contra o Instituto que varreu do mapa do absolutismo o império da vontade acima da lei. Um processo de impeachment, senhor presidente, que partiu de parâmetros voláteis, que tomou emprestado do parlamentarismo um espírito normativo alheio ao ordenamento jurídico. Está claro, a desobediência aos pressupostos para o impeachment implicaria num paradoxo constitucional, como já dito aqui, de consequências imprevisíveis para o nosso país. Não houve dolo, senhor presidente, sobretudo quando a presidente Dilma assinou decreto de crédito nas chamadas pedaladas fiscais que atrasaram repassos para os bancos públicos. Não houve dolo, senhores parlamentares, porque a presidente confiou no juízo do Tribunal de Contas da União. e a gente ainda não pode obter wied ou não pode obter de flatul马. Tempo! Obrigado.